Se você não torce pelo Corinthians, mas acompanha a cena do rap, o nome tá começando a ficar bem familiar aqui no Brasil. E ele é o Memphis The Pai. Não só pelos golaços que ele fez no último jogo, com a camisa do time paulista, mas por causa de um hit que tá rolando aí e que já tá ficando na boca do brasileiro. Rapaz, eu tava navegando na internet essa semana e aí eu vi o Memphis chegando, né, tudo estiloso, pá. E um monte de gente nas redes sociais falando pô, cara, esse cara anda com uma marra de rapper e tal, mas ele é jogador. Meu irmão, isso é porque você não conhece a vida e a obra do Memphis The Pai. Então, o Pai aqui veio aqui pra contar um pouco da história dele pela perspectiva do rapper. Cês tão preparados? Mas antes, fala galera de ação na área, se liga. Se você não for inscrito aqui nesse canal, meu irmão, a hora é agora. Se inscreve aí no botão aí abaixo, deixa o like antes do vídeo começar, ativa as notificações e você também tá ligado que o Pai aqui também é rapper. E eu acabei de lançar uma música chamada Não Subestime a Sagacidade do Louco, que no final desse vídeo eu vou deixar a tela com o card final pra você ir lá no canal musical, assistir o clipe, adicionar a música na sua playlist e tamo junto, rapaziada. Como muitos de vocês já devem estar ligados, o Memphis nasceu numa cidade pequenininha lá na Holanda no ano de 1994. Portanto, o cara agora tem 30 anos. Só que a identificação do cara com o rapper, cara, ela não é por acaso, porque a história de vida desse mano foi bem complicada, assim como de vários rappers aí da cena que a gente acompanha. Só pra dar uma resumida bem rápida, ele é filho de um pai ganês e de uma mãe holandesa. Esse pai dele, ganês, deixou a família quando o Memphis tinha apenas 4 anos. Daí, essa mãe casou com outro maluco e esse cara já tinha aí papo de 10 filhos. 10 filhos, isso mesmo que você tá ouvindo. E dentro desse outro lar, o Memphis sofreu para um caramba, inclusive sendo vítima de racismo por parte dos seus próprios irmãos adotivos, inclusive vários outros tipos de abuso que eu não vou nem comentar. E pra piorar um pouco essa história tensa, o cara não teve nem a oportunidade de terminar os seus estudos. E além disso, quando ele tinha mais ou menos 15 anos, ele começou a vender drogas. É, rapaz, já escutou essa história antes? Só que tudo poderia ter mudado na vida do Memphis ainda na infância, isso se caso esse padrasto dele tivesse também ficado em casa. Mas o cara meteu o pé depois que ele ganhou na loteria holandesa. Ó que viagem. Mas ele tinha um talento especial que era com o futebol. E desde novinho, isso já era detectado pelos seus treinadores, que foram trabalhando o cara até ele chegar num time chamado PSV em 2011. E é nessa mesma época que a música começa a ficar tão profissional quanto o futebol na vida dele. Entre um freestyle aqui e outro ali, o cara foi começando a se achar. Mas foi em 2017, quando ele já estava altamente aclamado como um jogador de futebol na Holanda, que ele começa a levar essa carreira mais a sério do que a galera estava imaginando. Se você for olhar o canal do Memphis Depay hoje, você vai ver que ele tem mais ou menos 13 músicas e um pouco mais de 800 mil inscritos. E isso inclui o single LA Vibes, que é em parceria com também jogador de futebol holandês, Quincy Poms. Esse Quincy era colega do Memphis lá na seleção holandesa. E caso tu não acompanhe o futebol aí, há pouco tempo ele foi preso por estar associado com o tráfico de drogas. Só que diferente aqui do Brasil, né, que a galera do futebol sempre foi associada à música, principalmente ao samba e ao pagode, lá na Holanda ter dois jogadores de futebol metendo um freestyle, tá ligado? E quebrando a plataforma de vídeos era uma extrema novidade. Tanto que a Holanda, né, o país em si, que também é tão amante de futebol quanto o Brasil, claro, não é no nível da gente, né? Mas eles também gostam bastante de futebol. Começou a alfinetar o Memphis Depay, no sentido de que ele tinha que meio que deixar o hobby pra lá, que eles enxergavam como hobby, né, e focar no futebol. Eu não vou me aprofundar muito na carreira futebolística do cara, mas se você der uma pesquisada, você vai entender que ele também jogou na Inglaterra e passou por times da França, como o Lyon, por exemplo. E todos esses lugares que ele passava, a galera falava sobre a carreira de rapper dele junto. Alguns jornalistas esportivos mais céticos diziam que o moleque, ele simplesmente não tava tão focado quanto ele merecia estar no futebol. E por isso, ele teve algumas fases ruins no esporte. Mas uma característica que todos esses jornalistas esportivos sempre falaram do Memphis é que ele era um cara extremamente fechado, um cara muito na dele, tá ligado? E nas letras dele, ele conseguia exalar todo o seu sentimento, tudo que ele tava pensando, e muitas das paradas que passavam na cabeça dele. Como, por exemplo, a sua extrema paixão e fascínio pela cultura africana, principalmente pela cultura do país de Gana, que é de onde vieram os seus ancestrais. E outra coisa que ele fala também abertamente em suas barras é sobre a sua fé. Ele lançou uma música chamada Acauaba, eu acho que é assim que se fala, né? Que é uma palavra ganesa. E aí ele exalta as duas coisas, né? Suas raízes e a sua fé. E em entrevista ao jornal holandês BIM, ele falou o seguinte, E foi com essa vibe altamente positiva e com a sua fé em Deus e em 2020 ele lançou o seu maior hit, que se chama Segunda Corinthians 5-7. Pegou aí a relação? Segunda Corinthians, Corinthians... Tava tudo escrito, meu irmão. Essa música simplesmente é um viral aqui no Brasil, mano. Tudo quanto é Reels, história, a galera coloca, né, esse fundo musical. E que tem uma letra, inclusive, bem bonita, né? Não vou nem analisar a letra aqui nesse vídeo pra ele não ficar muito extenso. Mas vale a pena vocês irem lá, porque é ele falando sobre as adversidades da vida dele e quanto a fé ajudou ele a chegar onde ele tá agora. Mas o clipe é de um astro de rap de primeira linha, né? Irmão, tem de tudo lá. Tem o cara mandando barra no meio dos manos, a famosa cena da mesa de comida, ele dirigindo um poçante boladaço, militância preta, a imprensa andando atrás dele e por aí vai. Daí eu acho que ele pegou gosto de falar sobre a sua vida não com a imprensa, não com os jornalistas tendenciosos, e sim através das suas barras. Uma das mais comentadas foi tipo uma sessão de estúdio, né? Que ele fez chamada Studio CZ 387, no qual ele fala bastante coisa lá. E nessa música ele fala sobre o quanto foi dolorido quando seu irmão foi preso, acusado de assalto à mão armada, e o quanto a sua mãe sofreu com relação a isso. Mas tem uma música que ficou na boca do povo aí, na época, né? Foi a música No Love, que nessa aí ele fala sobre o seu término de noivado com a modelo Lori Harvey. E caso você esteja achando esse nome um tanto quanto familiar, sim, foi essa mina aí que namorou também com o ator Michael B. Jordan e com o ator Damson Idris. Em 2020, o Memphis Depay era visto direto no estúdio, né? Sendo marcado por vários produtores. Isso porque ele tava gravando o seu EP chamado Heavy Stepper. E esse EP, meu irmão, ele foi gravado em vários locais do mundo, como Los Angeles, Dubai e até Lyon, na França, que era onde ele tava jogando na época. E nessa mesma época, ele bancou o Kanye West e lançou a sua própria marca de roupa. Mas, meu irmão, pra quê? A mídia esportiva voltou a alfinetar muito, cara, porque em seus clipes e até mesmo na sua vida pessoal, ele começou a ter um estilo muito ostentativo, né? Chegando com carrões, com roupas de marca, cordões super caros e toda vez que ele aparecia, ele tava altamente extravagante. Não sei se eu entendi errado, mas parece que a galera da Europa, eles curtem muito a questão da simplicidade, né? O que na cabeça deles contrastava um pouco com as letras de rap que o Memphis cantava. Mas se eles fossem pegar e dar uma analisada no que o cara tava cantando, eles iam ver que o cara tava falando sobre, pô, sair da pobreza e chegar na riqueza. Não que ele tava jogando aquilo na cara da população, né? Uma vez fizeram um documentário, né, sobre a vida dele e um documentário bem intimista no qual ele abriu uma exceção, né? E falou bastante coisa ali que ele até então nunca tinha falado. E uma das coisas que ele falou não foi, tipo, ah, meu sonho é ganhar um campeonato, meu sonho é ganhar uma Copa. Não, ele não falou isso, não. O que ele falou é que um dos sonhos dele, né, é cantar no Rolling Loud. Tamo junto, irmão, que o meu também é. Aí pronto, meu irmão. A imprensa esportiva acabou com ele. Mas depois de tanto cancelamento pela galera do esporte, ele resolveu fazer o quê? Mandar uma dis para os caras, né? Em junho desse ano de 2024, em uma entrevista que rolou antes de uma partida da seleção holandesa contra a seleção da Polônia, ele aproveitou esse momento para, claro, divulgar a sua música, porque errado ele não está, e essa música se chamava Obrigado pela sua opinião. Claro, em holandês, né? Eu não sei falar holandês, mas em português é Obrigado pela sua opinião. E a galera lá da Holanda falou que, pô, mano, ele falou tudo o que ele queria falar para a imprensa durante esse tempo todo. E eu simplesmente achei essa parada genial. Daí, maluco, em setembro desse ano de 2024, ele chega aqui no Corinthians, aqui no Brasil. E aí, ele foi muito bem recebido pela torcida, né? Pá e tal. Só que, cara, o cara não deixou a sua carreira musical de lado, porque no último dia 29 de novembro, também conhecido como Semana Passada, ele lançou a sua mais nova música chamada YMS, eu acho que é assim que se pronuncia, que é um clipe que é o cara junto com a galera dele, curtindo o maior som, no maior vibe, tá ligado? Só que o que chama atenção é a qualidade de tudo ali, cara. Qualidade do clipe, qualidade da letra, qualidade do flow, qualidade do visual. Mano, tudo é extremamente bem feito, ou seja, o cara faz tudo extremamente muito bem. E olha, vocês sabem pra caraca que eu sou botafoguense, mas pra eu enaltecer um outro cara do outro time aqui, tá ligado? É porque o cara manda muito bem nas barras. Então, porra, depois, acabando esse vídeo aqui, assiste o clipe de YMS que você vai gostar pra caramba. Mas uma outra parada que chamou a atenção de nós brasileiros foi que há um tempo aí, algumas semanas, ele também foi visto no estúdio junto com o MC Hariel. Ali, com certeza, eles estão preparando alguma música, alguma parada aí que em breve eles devem soltar essa braba. E eles estão tão próximos que há alguns dias o Hariel ganhou um prêmio, né, lá no prêmio Multishow, e o próprio Memphis Depay compartilhou, né, essa conquista do Hariel nos seus stories. Então, resumindo, rapaziada, eu particularmente quero assistir um show dele lá no campo do Corinthians, tá ligado? Eu acho que vai ser mó legal. E, pô, se ele puder vir pra cá pro Rio de Janeiro também, vai ser massa, porque eu sei que tem gente que acompanha o Memphis Depay como rapper já de muito tempo, tá ligado? Inclusive, comenta aí abaixo se você é essa pessoa. E comenta aqui abaixo também o que vocês quiserem, porque tamo junto, rapaziada. Se inscreve por aqui, minha música tá aqui também, e eu espero pra caraca que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. De mais a mais, um abração do gestão, até o nosso próximo vídeo, e valeu!